Salve, salve Bom pessoal, finalizando aí essa nossa série Já que a gente já configurou o FTP A gente já fez uma configuração A gente já subiu um arquivo, a gente já fez uma configuração de porta Então agora eu vou deixar o nosso sistema um pouquinho mais interessante Vou deixar ele um pouquinho mais legal aí Para a gente visualizar, para não ficar um negócio tão monótono e tão padrão Então qual que é a ideia? A ideia é a gente buscar um template padrão Buscar algum site pronto, alguns arquivos prontos E subir para o nosso servidor Só para vocês verem o processo E aí a gente vê o resultado Beleza? Então, voltando lá, instância rodando O nosso ids.local Também funcionando no nosso virtual host E o nosso Apache padrão funcionando Eu vou entrar num site aqui Eu acredito que todos conheçam Pelo menos a maioria deve conhecer Que é o Start Bootstrap Nesse cara aqui Eu consigo encontrar alguns sites Alguns templates Já bem ajustados Para partir Para dar um início aí Para a gente colocar no ar Para a gente fazer algumas coisas legais A minha ideia Nem é colocar algo muito estruturado Como um admin Ou com muitas informações A minha ideia é algo próximo disso Bem simples aqui Que ele apresente aí um topo Um logo Os menus E embaixo aqui um rodapé Está bem simplesinho O que eu vou fazer então? Eu vou salvar ele Aí ele vai me perguntar onde Eu vou colocar ele naquela nossa pastinha De Treinando Vou salvar ele aqui Eu tenho duas formas de fazer isso A primeira Seria eu pegar e subir esse arquivo zipado E descompactar ele dentro do servidor Essa forma Seria a forma menos impactante A nível de tráfego Quer dizer Eu vou subir um arquivo só De uma vez Compactado E depois eu vou descompactar ele lá dentro Mas como é a primeira vez que a gente vai fazer isso Eu vou primeiro Eu vou descompactar ele aqui Bonitinho Com todos os arquivos aqui E vou Jogar ele De uma maneira Bem manual Bem manual mesmo Para a gente Colocar as coisas lá Dentro do nosso site Então qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer Eu vou deixar O meu arquivo padrão aqui E eu vou jogar Os outros arquivos Ele não deixou eu mudar Deixa eu fazer isso na mão aqui Vocês viram aqui Ele não deixou eu renomear Por conta da permissão Então eu vou fazer isso na mão Não vou nem mudar a permissão Eu vou fazer Já Renomear ele Diretamente lá Sudo mv Barra var Barra www Barra html Barra index Para Mesma coisa Barra var www HTML Index Só que vai Eu vou chamar ele de Index 1 Só isso Simples assim Só vim aqui E alterei o nome dele de Index Para index 1 Eu vou pegar todos os meus arquivos Aqui Inclusive O arquivo do git Não teria necessidade de levar O arquivo do git Para lá Mas eu vou levar tudo Para vocês verem que eu posso Simplesmente Jogar isso lá para dentro Se a permissão estiver Funcionando Não está A permissão não vai deixar eu rodar É até legal que a gente Consiga enxergar isso aqui Tá O que que acontece Vou deixar ele rodar Enquanto eu falo Ele não vai conseguir Levar todos os arquivos Para lá Por que? Porque a hora que ele sobe Algumas pastas Ele exige uma permissão Que o usuário Ubuntu Não tem Dentro da pasta HTML Tá O que que eu vou fazer Eu vou pegar então Lá na nossa pasta Eu vou até entrar direto nela lá Barra var W E vou mostrar para vocês aqui Como que ele está de permissão Ó Ele está com 755 Só que ele está Como root Então vou fazer ó Vou fazer como a gente Utilizou lá no outro Tá Sub Tudo Eu vou mudar o dono Changeowner Menos R Para Ubuntu Ubuntu Quem? HTML Então tudo que está lá dentro agora Vai ser do Ubuntu Lembrando É perigoso Tem todos os problemas de segurança Tem uma série de limitações Tem uma série de limitações A nível de segurança Que a gente pode estar implicando aqui Mas como o nosso servidor Ele é de teste E esse tipo de configuração Ele não vai expor externamente o nosso servidor Ele pode expor aos clientes internos A gente não tem cliente interno Então Vou fazer isso Vou até Rodar de novo E mostrar aqui Ele está Com o usuário Ubuntu Vou voltar lá para o meu Vou até ver como é que ele ficou aqui Voltar ele aqui Dentro do meu FileZilla E aí eu vou jogar de novo os arquivos Acho que agora os arquivos estão indo Ele mostrou aí alguns probleminhas De alguns diretórios Tudo isso a gente pode ir consultando aqui Está vendo? Aí ele vai substituir aqueles poucos que ele foi Eu posso marcar assim Utilização dessa mesma função Para essa fila Ou para os uploads Posso fazer várias coisas Eu vou fazer a ação para essa fila E ele vai subir o restante dos arquivos Deixa eu voltar lá no final Acabou de subir os arquivos A ideia é que a gente venha aqui E o site funcione Pronto Tem um site então aqui Que está funcionando Eu posso vir No Sublime aqui Editar os arquivos Posso fazer do jeito que eu quiser aqui Venho fazendo as edições Alterando Mudando Mudando o nome Posso fazer aqui As alterações Vocês sabem Melhor do que eu Disso aqui Vou até Mexer aqui Implantação De Servidores Vamos ver se vai dar certo isso Se eu ver aqui Vou subir somente O Index E ó Implantação De servidores Então eu posso fazer isso Eu posso modificar Eu posso alterar Da forma que eu quiser Beleza Então foi só para mostrar para vocês Como é que a gente faz Essa Para upar Para subir Esse site inteiro Já com Menu Com rodapé Com sessões E aproveitando Com o erro aqui Que ele deu Que não estava no script Mas a gente já viu aqui Já resolveu também Que é só mudar Essa configuração aqui Das permissões Liberando A pasta html Para o usuário Ubuntu Também Beleza Espero que tenha ajudado Vocês aí Espero que essas aulas Comecem a Dar um pouquinho De criatividade Na cabeça de vocês E colocando Algumas ideias Para vocês Irem implementando Aproveitando Que o servidor Está rodando Igual os meninos Já fizeram Com o react Já colocaram Para rodar Vamos colocar mais coisa Vamos treinar Vamos testar Vamos explorar Bastante aí A ferramenta Beleza Espero que gostem Qualquer dúvida Entrem em contato Comigo Estou à disposição Sempre E espero que Essa quarentena Não dure muito Para a gente voltar Para as aulas Presenciais Para que vocês Possam deslanchar Cada vez mais Fechou? Pessoal Qualquer coisa Entrem em contato Comigo Beleza? Telegram E-mail O jeito que vocês Quiserem aí Fechou? Grande abraço E tchau 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 Tchau